E salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal e acabou de chegar várias premiações gratuitas aqui dentro do jogo e muitas novidades boas aí galerinha no jogo Free Fire, tá minha tropa? Fica ligado que eu vou mostrar como coletar, como pegar, como fazer missão e muito mais. Eu peço pra você deixar o seu like, o seu gostei, se inscreva aqui no canal e aperta o sininho pra receber todas as notificações e se puder compartilhar minha tropa agradeço demais. E pra começar minha tropa, vamos pegar o passe de elite gratuito como isso daqui é hoje, né? Passe de elite grátis aí, tá bem aqui galerinha, tá muito fácil. Fica de olho na data pra você pegar esse passe gratuito, tá? Do dia 24 do 12 de 2022, 4 horas da manhã até o dia 26 do 12 de 2022, 3, 59. Então você pode selecionar ou o passe ou o emblema aqui, pessoal, se você já comprou o passe, tá minha tropa? Então como eu não comprei o passe, eu vou pegar aqui gratuitamente, tá pessoal? Isso mesmo, de graça. É só você selecionar aqui e apertar, coletar e pronto, tá pessoal? Passe de elite 1 aqui, ó, a gente seleciona uma quantidade, né? Foi desbloqueado tranquilamente aí o passe, nós que voa minha tropa. Então basicamente é isso, tá? Aparece aqui, ó, passe de elite aqui, use para ativar, ok. Então a gente já pode fazer isso, tá? Vamos ver se já desbloqueou, minha tropa, se não teve nenhum erro aí, ó. Como eu já acumulei vários emblemas, já está liberado todas as recompensas, ó. Aparece aqui, pessoal, para coletar, vou coletar tudo aqui, né minha tropa? Vou apertar ok aqui, ó. Olha só, de muitas premiações, a skin feminina, a gente pode abrir várias outras coisas, tá minha tropa? E assim por diante. Lembrando, galerinha, que você precisa pegar o passe hoje até o dia 26 aí, pessoal. Sem problema nenhum, são 10 mil, se eu não me engano, de diamantes aí, de premiações por troca de diamantes, tá minha tropa? A quantidade que eles falam dentro do jogo, né minha galerinha? Olha aí, tá aparecendo a skin masculina para vocês, né minha tropa? Vamos abrir aqui, a gente pode abrir e ganhar outras premiações também, beleza minha tropa? Coloca aqui no comentário se vocês já pegaram o passe. E galerinha, chegou também aqui, troca de Natal. Esse mini evento aqui, pessoal, que trouxe a skin Punk Florestal. Isso mesmo, a skin da hora demais desse evento aqui do Frifas de Natal, né? Natal do Frifas aí, galerinha. Tá muito legal, trouxe também aqui por parte, né? Aqui tá aparecendo a calça, também tá aparecendo aqui o cabelo, tá minha tropa? A bota, tintura facial, a skin tá completar essa aqui. Pra você pegar tá bem simples, tá minha tropa? Você precisa desse token árvore, tá? Pra pegar esse token, você precisa fazer algumas missões aqui, ó. Missões diárias, tá pessoal? Como jogar partidas, tá? Até 10 partidas você pega uma quantidade boa de tokens aí. Jogar partidas com amigos também, tá pessoal? O primeiro token vem de graça aí, fazendo login, tá? Você não precisa fazer missão, é só entrar dentro do jogo. E assim você pega a quantidade desse token árvore e vem trocar aqui, pessoal. Na loja de troca de Natal, tá minha tropa? Essa skin tá bem da hora. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Esse evento aqui, esse mini evento troca de Natal, tá disponível hoje dia 24 do 12, 2022, 4 horas da manhã. E vai até o dia 2 de janeiro de 2023 às 3h59, tá minha tropa? Bem fácil, bem legal de pegar também. Hoje você já pode até completar e pegar o peitoral, a calça e o resto dos itens, tá minha tropa? E olha só, galerinha, o que chegou aqui pra gente? Chamar a tropa de volta, isso mesmo. Basicamente é chamar amigos de volta. Aquele evento clássico que sempre traz aqui uma caixinha cheia de recompensas. Nessa versão aqui do ano novo do FreeFast, trouxeram uma quantidade aí pequena de fragmentos de cubo mágico, como você pode observar. Basicamente nós temos aí nove fragmentos de cubo mágico pra resgatar aqui nos chamar a tropa, tá pessoal? E também nós temos essa caixa aqui, pacote ano novo do FreeFast, tá pessoal? Rosa, tá? É muito legal. Essa caixa tem aí basicamente 99 tickets, tá? Isso se você ganhar na sorte ao abrir essa caixa, porque você pode ganhar outra coisa, que é o biscoito congelado. Tá aparecendo aí pra vocês o que existe dentro dessa caixa, tá? E é por sorte, tá minha tropa? Abriu não quer dizer que você ganhe os 99, talvez você ganhe só os biscoitos congelados. Beleza? Pra completar é muito simples, tá galerinha? Existem aí algumas formas de completar. Eu sempre faço esse vídeo e atualizo a galera pra falar sobre isso. Mas a melhor forma, galerinha, que eu vou falar aqui pra vocês é claro. Vamos começar com a primeira, tá pessoal? Você pode chamar pelo próprio jogo, tá? Se você tiver amigos aí pelo Facebook, é só apertar no botão chamar de volta aí. Vai aparecer aí os seus amigos da plataforma aí e você pode pedir pra eles retornarem. Coisa que realmente eu não sei se funciona, porque eu nunca testei por lá, tá minha tropa? Então coloca aqui nos comentários se você já realmente realizou, chamou alguém por ali. Mas a melhor forma que eu acho, galerinha, é fazer contas boot, fazer contas novas, tá galerinha? Que eu sempre utilizo nesse evento. Por isso que eu consigo completar muito rápido aqui o evento, ó. Tá aqui pra eu coletar. Aqui é só apertar aqui em cima. Eu já posso coletar, tá minha tropa? Basicamente as contas novas ali, você entra na conta nova, copia o link da conta que você quer ganhar nas caixas. Que basicamente é essa aqui. E você vai lá nessa conta nova e tá lá, pessoal. Pra você apertar e colocar o ID da conta que você quer receber a caixinha. Tanto você ganha na conta que você quer, tá pessoal? Quanto a conta nova que você tem, tá pessoal? Que é a quantidade aí de caixas que são duas, tá? Outra coisa, galerinha, que eu quero deixar bem claro. Pra você fazer isso, precisa de 15 dias, tá pessoal? Da conta sido criada, tá galerinha? Pra dar aquele tempo dela parada ali pra realmente ter a opção do retorno. E outra coisa, galerinha. Parece que as contas tem que ter nível 3 também, tá? Mas isso eu sempre fiz e deu certo. E sempre funciona. Tanto que tá aqui a prova pra vocês, tá galerinha? Basicamente é isso, tá? Você pode chamar tanto aí pelas plataformas que tem os seus amigos. Quanto aí colocar o ID daquele seu amigo lá pra ele retornar. Beleza, minha tropa? E só pra deixar claro, o galerinha estreou hoje dia 24 do 12, 2022, 4 horas da manhã. E vai até o dia 31 do 12, 2022, às 3h59. Esse evento do Chamar a Tropa. Então não perde tempo, galerinha. Vem aqui e pede ajuda. Coloca aqui nos comentários aqui, você pedindo ajuda também, tá? E galerinha, aparece um item aqui pra gente pegar, pessoal. Quase impossível pra uma galerinha. Muita gente tava me perguntando nos meus vídeos, é, porque eu não tô conseguindo pegar aí a música de Natal, né, galerinha? Essa música aqui, ó, que é o Ano Novo do Frifa de 2018 Remix. Basicamente, galerinha, você tem que completar as missões jogando no novo mapa Gladiadores FF. E muita gente tá me perguntando aonde fazer essa missão. Beleza, minha tropa? É, eu também não, não sabia, mas essa aqui é agora parada. Basicamente, galerinha, você tem que selecionar o mapa aqui no Gladiadores, ó, Gladiadores FF. Tanto aqui quanto aqui, tá, minha tropa? Mas eu vou selecionar aqui. Esse aqui é o mapa novo, tá, pessoal? Gladiadores Geleira, tá? Pra completar essa missão e pegar a música de Natal, é esse mapa aqui. Eu já testei, tanto que aparece lá pra vocês. É só confirmar, galerinha, e jogar aqui, é, basicamente. E aí você já consegue pegar aí a música de Natal, minha tropa. Bem legal, né, pessoal? Se você não sabia, tá sabendo agora, tá, minha tropa? Bem, a música vai ficar disponível, tá? Chegou ontem, dia 23 do 12, 2022, 4 horas da manhã. E vai até o dia 2 de janeiro de 2022, 3,59, tá, minha tropa? Então, se você, é, que quiser agradecer aqui, coloca aqui nos comentários e deixa o like. Beleza, minha tropa? Outra coisa que você também pode pegar também, que chegou ontem, tá, pessoal? Foi o Jeep aqui, ó, Festival de Rock, tá? Basicamente, você joga também, só que é o Gladiadores Ranqueado, tá, pessoal? Então, seleciona lá o Gladiadores Ranqueado e você pode completar aqui, pessoal. Eu acho que é causar dano, tá? Uma quantidade de dano que é, basicamente, aqui, eu não sei se é... É, tá muito pequeno, minha tropa. É, tem uma quantidade aí, eu acho que não sei se é 10 mil ou 100 mil, tá, minha tropa? Tá aparecendo aí pra vocês e a mesma data que aparece lá, também, na música de Natal, que vai estar disponível. E vamos falar de mais um item gratuito que você pode coletar hoje, tá, minha tropa? Ao abrir aqui o evento, tá, minha tropa, do Ano Novo do FreeFaz, você seleciona fazer login aqui, ó. O prêmio de login de hoje, que é do dia 24 e vai até o dia 26 do 12, às 13h59. Fica ligado nessa data, tá, minha tropa? Você já pode coletar aí o Machado Solo Destruidor. Sim, galerinha, machado top demais. Tá disponível já pra coletar, apertou aqui em cima e pronto, minha tropa. A gente já pode equipar e já tá selecionado aí, galerinha. Não perde tempo, hein, coleta mesmo. E você achou que o vídeo tinha acabado? Não acabou, minha tropa, porque estreou aqui uma coisa muito boa, menos é mais, tá? Quanto menor a reserva de diamante, maior o desconto. Nós temos aqui um desconto de diamante de até 400% de bônus, tá, minha tropa? Muito legal também do evento Ano Novo do FreeFast. É só você ir lá na área aqui, ó, galerinha. Ganhei aqui um bônus, um desconto, na verdade, 80%. Vou pagar R$4,19 pra receber uma quantidade de 520 diamantes, entendeu, minha tropa? Essa quantidade, galerinha, que eu pegaria aqui nesse diamante, eu pagaria R$20,99. R$21, né, minha tropa? Mas graças aqui o evento que eu peguei aqui um desconto da hora, aí você pode pegar aí e pagar menos, tá? Lembrando, galerinha, que você tem que ter uma quantidade. Se você chegar aqui em 100, você vai pagar 60, se eu não me engano. Chegar aqui em 240%, tá? E 50, 20%. Na verdade, você não vai pagar. Você vai ganhar os descontos, né, minha tropa? Então aí, você vai pegar uma quantidade específica, tá, pessoal? Como aqui R$8,39, R$12,59, R$16,59. Então são essas a quantidade que você vai pagar. O desconto tá aparecendo aqui em cima, tá, minha tropa? O evento aí, basicamente, tem 24 horas pra terminar, minha tropa. Então se você tiver uma condiçãozinha aí e quiser comprar os diamantes aqui e ganhar basicamente gratuitamente o resto, pode fazer isso que tá valendo muito a pena. E aí E aí